Gassou, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela O som é minha vida agora, tá de ponta cabeça Já tentei mais nada, faz com que eu esqueça Dos olhos, dos lábios daquela mulher Mas só ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão O som se eu ficar muito chato e der algum beijame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração Que essa angústia é uma bebida misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a tristeza no meu coração